A reportagem da TV Diária do Sertão conversa agora com Jailson, ele que é o diretor do presídio regional de Cajazeiras e Jailson, recentemente houve uma ação de saúde naquele presídio, eu gostaria que você fizesse agora uma avaliação da estação de saúde que levou realmente saúde para os detentos daquela casa prisional. Ok, bom dia a todos. Cumprindo a determinação da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária em conjunto com a gerência de ressocialização, aproveitando a equipe de saúde que nós temos no presídio, nós planejamos uma ação de saúde para que pudéssemos trabalhar de forma preventiva. Para isso, nós montamos um planejamento, nós nos reunimos e também com o apoio de Patrícia, que é a nossa apoiadora da nona gerência de saúde, que ela apoia essa equipe no presídio, nós então planejamos essa ação preventiva, onde foram realizadas algumas atividades, tipo, nós concluímos 100% da tipagem sanguínea dos apenados, onde a gente consegue ali mostrar, ou seja, transperecer o tipo de sangue de cada um. Isso é questão de cidadania, para que quando ele possa voltar para a sociedade, ele possa, se ele bem quiser, trabalhar, enfim, facilitar a sua vida em meio à sociedade. Nós também tivemos a conclusão de 100% ali sendo vacinado, com a vacina da gripe, todos estão vacinados, tivemos também o rastreio, onde foram feitos os exames de escarros, para vermos quem estava com tuberculose, quem estava doente, ou seja, na iminência de pegar tuberculose, e aí a gente com certeza concluiu também 100%. E também tivemos ali o teste rápido, onde a gente vê a questão do HIV, a questão da hepatite, sífilis, hepatite A e B, e com certeza com toda essa ação a gente concluiu que 100% da população carcerária está toda preventiva, prevenida, melhor dizendo, com relação às supostas doenças que podem acontecer, e também transmitir para os nossos profissionais. Inclusive, todos também, ou seja, os profissionais foram convidados para que eles pudessem ser submetidos, caso quisessem, a determinados exames, porque com certeza o profissional é a mola mestre ali na unidade prisional. Jailson, os detentos que estão na penitenciária padrão de Cajazeiras, com relação à saúde, o que o presídio oferece de assistência de saúde para esses detentos? Na verdade, a nossa unidade prisional foi contemplada no ano 2012, logo quando eu cheguei a gente sentiu a necessidade de uma equipe de saúde, porque uma equipe de saúde dentro da unidade prisional, a gente entende que, com certeza, vai evitar que a gente conduza o apenado para o hospital, com muita incidência, para a UPA, enfim, laboratórios, e com a equipe de saúde no presídio, com certeza isso aí diminuiu, com certeza ali, em 70%. Então, diante disso, a equipe veio e ela está sendo dotada de uma médica, lá a médica oferece o seu serviço, temos o serviço da dentista, da ACD Assistente de Cirurgião Dentista, temos também o serviço da enfermeira, da técnica de enfermagem, do assistente social e também da psicóloga. Jair, além de saúde, também existe a educação, detentos que estão tendo acesso à educação também na própria penitenciária. Não na gerência de saúde e de educação, desculpe, na verdade também está ali envolvida junto à penitenciária. Estamos trabalhando de forma conjunta, saúde, educação, familiar, todos os direitos não atingidos pela sentença estão sendo garantidos, é o que diz a lei de execução penal. Então, ali, com certeza, os apenados de estudo, nós temos cerca de mais ou menos 35 a 40 apenados estudando, níveis fundamentais, médio, enfim. Aqueles até os analfabetos que nunca tiveram contato com a educação, estão tendo contato com a educação. Então, a gente está fazendo a nossa parte e, com certeza, garantindo esses direitos não atingidos pela sentença. Então, tanto saúde e educação funciona no presídio de uma forma eficaz.